Ligeira mudança no discurso do Bundesbank. O Banco Central alemão pronuncia-se a favor da política de Mário Draghi no BCE sobre a possibilidade de se avançarem com mais estímulos económicos se for necessário. O Bundesbank e Janus Weidemann não apoiam abertamente a ideia do BCE de avançar com a compra da dívida soberana, mas evocam a hipótese de, no início do ano, mudar o tamanho, o ritmo e a composição das medidas face aos riscos que pesam sobre a economia da zona euro. O Bundesbank baixou, por exemplo, as previsões de inflação para 2015 face ao recuo constante do preço do petróleo.